Tem, tipo, alimentos que melhoram essa queima de gordura, assim, tipo, o pessoal fala, ah, tu, como é que é que se diz? Alguém me ajuda. Efeito termogênico. Isso, termogênico. Isso aí é balela ou isso aí funciona, velho? Não, são duas coisas. Acelera o metabolismo, existe o efeito termogênico, só que não tem uma relação direta com o emagrecimento. Por quê? O que importa pro emagrecimento não é acelerar o metabolismo, é como você acelera. Por exemplo, levar um susto, tomar o metabolismo, acelera, é um efeito termogênico ali, teve uma termogênese ali? Mínima, mas teve. Tomar café com canela, pimenta caiena na comida, vai ter um efeito termogênico, mas isso não faz com que você emagreça. O que é que faz você emagrecer? Criar músculo. Por quê? Porque a tua necessidade de gastar energia aumenta. Cara, mas é muito pouco, isso aí eu fui ver em dados, é tipo, sei lá, cada quilo de massa é 40 e pouco, 26. Mas aí não é só com isso, vai com a dieta junto. Só que construir músculos gasta energia, não é ter mais músculos, sacou? Então não é comparando eu com 84 quilos, tu com tantos quilos. Não, é tu com 10 quilos a mais de músculo. É outro game. Porque esse processo da construção do novo fermento fez gerar um gasto energético muito maior. Não é a comparação de lá com aqui. A construção de músculos gasta muita energia, sacou? Então essa necessidade de construir mais músculos, cada vez mais, vai gerar um efeito termogênico maior. Me perguntaram esses dias, o que é que você acha de botar óleo de coco no café? Eu disse, eu acho uma merda. Vai estragar o café e dar caganeira. Porque não vai ter efeito termogênico a ponto de você emagrecer. Isso aí eles dizem que dá pra desempenho mental, né? O bulletproof coffee, que é óleo de manteiga ghee no café, não sei se fuder, velho. Cara, eu acho que é um pega-besta da porra, velho. O que vai te dar um poder mental maior é tu regular teu sono, primeiro de tudo. É beber água, é treinar e comer bem, velho. Não, isso aí é o cara que não leu um livro no ano e quer tomar um café que vai aumentar o desempenho cerebral. É o cara que não faz absolutamente nada e que acha que uma coisa vai ser aquela balinha do Limitless, daquele filme. Sim. O cara tá procurando isso. Ai, me diz uma coisa aí pra eu tomar e emagrecer. Não tô tomando o cu, velho. Mas algum remédio ajuda, tipo, cibutramina, essas paradas assim? A emagrecer não, mas a inibição de apetite. Só que aí é um efeito paradoxal contrário, né? Porque não é comer menos que vai te fazer emagrecer, é se relacionar melhor com a comida.